Vale tudo para você sair com o Peugeot zero quilômetro aqui da Peugeot Lelac da Marechal Floriano Peixoto. Todo o showroom à pronta entrega. Aqui você encontra 207, 408, Peugeot Escapade, você encontra o hogar e olha, em excelentes condições. Eu e o Sirineu, que é consultor da loja, vamos anunciar dois carros maravilhosos. Em especial esse 408. 408, versões automática a partir de 54,900. Esse carro já vem com tudo. ABS, airbag, motor 2.0, roda de liga leve. É um carro perfeito para a família, muito espaçoso, com amplo porta-malas, uma delícia de dirigir, porque olha, quem dirige um Peugeot vira fã em excelentes condições. Automático a partir de 54,900? Exatamente, 54,900, esse belíssimo carro 408. E em especial essa cor azul está maravilhosa. Você que tem um Q de esportista, presta atenção nesse 308 maravilhoso, até simulando aqui uma ida à praia, para você levar sua bike. Um carro que já conquistou você, que está aí em casa. Aqui você faz um negócio de louco mesmo, você não tem como pensar duas vezes. Peugeot 308, com versões a partir de 49,900. Também completíssimo, roda de liga leve, ABS, airbag, motorização 1.6, versões a partir de 49,900. Acabamento luxuoso, a partir de 49,900. 49,900. E já percebeu, vale a pena, vale tudo, todo tipo de negociação, traga seu seminovo que ele vai entrar no negócio. Isso tudo na Marechó Floriano Peixoto, 39,61, telefone? 3330-2500. Grupo Lelac.com.br é para você aproveitar.